A primeira montagem é, olha só, é o avô do Júlio do Cocoricó, o avô do Júlio é capitão do navio da zoeira, e ele gritando quero café. Pra quem não sabe essa imagem eu tirei de uma parte de um vídeo do Bender Pouper, a minha segunda montagem é, olha só, é uma parte do meu vídeo Looney Tunes da Zoeira 2, e o Patolino falando, eu digo que isso é uma caça ao paaco e digo fogo. E a minha última montagem é, sabe o que que é? Pra quem não sabe essa TV da imagem é em um avião da TAM, que hoje se chama LATAM. E adivinha, está passando galinha pintadinha, é isso mesmo. Está passando galinha pintadinha dentro do avião, e se vocês querem mais montagens, deixe seu like, se inscreva no canal Companhia da Zoeira, e ative o sininho pra não perder os vídeos novos, tchau galera, fui.